Muito bem, muito bem, você nesse momento está sintonizado, está assistindo ao canal do YouTube do Eliezer Evangelista e eu quero dizer agora, bom dia, quero dizer também, boa tarde e até boa noite, eu bem sei, ou bem sei eu que em algum desse momento você estará assistindo esse vídeo, então essa saudação estará alcançando você em qualquer horário, é isso aí, pois bem, quero pedir também a você que não deixe de se inscrever nesse canal, lá embaixo você vai ver o nome, inscrever-se, você dá um toquezinho nele e você estará inscrito, mas se você já for inscrito, você pode aproveitar também e fazer com que esse vídeo vá mais além, você clica naquele polegazinho para cima, ele está geralmente um pouco em negrito, você toca nele e vai ficar bem vívido, azulzinho, é isso aí, um, dois segundos ele fica assim, e você pode também escrever um comentário lá embaixo, você pode também ativar aquele sininho ficando lá direito, ativa como? dá um toquezinho nele, aí depois clica em todas, coisa assim, para que cheguem todas as notificações desse canal, para o seu e-mail, coisa e tal, certo? Você também pode compartilhar com seus contatos, é bem verdade que seus contatos irão gostar, gostarão, é isso aí, pois é, então está aqui na tela, salmos número 1, é, número 1, e versos a seguir, 6 versos, Pois bem, então, como é que diz? Vou dizer aqui, agora vou ler, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, Por isso, os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Sempre existiu, gente, sempre existiu uma diferença entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, Daquele que serve a Deus e o que não serve, né? Malaquias 3,18 fala isso aí, Da diferença, que existe a diferença, né? Bom, enfim, sabemos que Deus trata conosco, geralmente, ou seja, as nossas praticidades, os nossos maus atos, Nossas desobediências, nossas prevaricações, elas realmente nos levam a recebermos certa retribuição da parte de Deus, Ou seja, está escrito que toda transgressão e desobediência recebem ou receberam e receberão a sua justa retribuição. Nada obstante, o Deus que nós cremos, ele é um Deus que ele é amor, ele é um Deus que perdoa, é incomparabilíssimo o seu amor, Mas também está escrito que ele, dele é a vingança. Está escrito também em Romanos 11,22, Considerei, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, é justo, mas Deus não fica satisfeito quando você abusa demais da graça de Deus. Você não deve, ninguém, não devemos abusar da graça de Deus. Entendeu? Então, devemos ser comedidos e evitar de trazer Deus àquele ponto de não querer mais nos ouvir, Ou seja, de não querer mais atender àquele ponto. Porque, realmente, quando ele diz basta, pode esquecer que basta mesmo. Mas, quando ele diz assim, enquanto ele não se manifestar, ao contrário, Não aproveite para abusar da sua graça, não aproveite para abusar da sua bondade. Então, a bem-aventurança é exatamente para aqueles que não andam segundo os conselhos ímpios. Porque aqueles ímpios, contumazes, né? Tem aqueles que, realmente, eles não fazem conta, não levam Deus a sério, Mas, eles ficam na sua neutralidade. Mas, tem outros que, às vezes, além de não levar Deus a sério, Ainda cria situações para que outros, ou que querem arrebanhar discípulos, Para ter um número maior de pessoas com ele, levando eles para o caminho da perdição. Mas, o Senhor, ele tem o seu prazer em que nós obedeçamos a sua palavra, Que também está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer. Então, obedeçamos ao Senhor. Andemos segundo os conselhos das suas sãs palavras, Como está escrito aqui em lâmpada para os seus. Para os nossos pés e a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, até onde eu lembro. É isso aí. Pois é, gente. Então, que Deus abençoe. Que Deus nos ajude. E que possamos, a cada dia, estar atentos e obedecermos a Deus. Porque, se a lei dos ímpios for para nós desobedecermos a lei do Pai Celestial, Então, devemos obedecer a lei de Deus e desobedecer a lei dos ímpios. Seja autoridade, seja o que for. Que custe a vida. Mas, o importante é obedecer a Deus. Porque Deus, ele é capaz de, além de nós, quando morrermos, Ou seja, após a nossa morte, ele é capaz de colocar a gente no céu ou de enviar para a perdição. Ou seja, fazer ele seguir o caminho que ele escolheu, é claro. Então, devemos escolher obedecer a Deus. Quando a lei dos homens aqui na Terra, seja autoridade ou não, For uma lei que não fira os princípios, os paradigmas estabelecidos pela palavra de Deus, Então, podemos obedecer. Mas, por exemplo, Digamos que as autoridades aí queiram nos coibir de falar o nome de Jesus, Nos coibir de falar a palavra, não. Importa obedecer a Deus dos homens. Foi isso que os apóstolos ensinaram desde o início. Claro. Então, devemos obedecer a Deus E ser sujeito às autoridades. Mas, quando as autoridades quiserem fazer com que nós desobedeçamos a Deus, Fazer com que nós pratiquemos coisas que sejam, Que firam a palavra de Deus, Aí nós devemos nos posicionar e dizer que a nossa obediência total, 100%, é o Pai das luzes, Ao Deus dos deuses. Ao nome que está sob todo nome, Seja honra e seja glória para todos sempre. Amém. Então, você não deixe de se inscrever nesse canal, Porque, certamente, Deus falará convosco. Tá bom? Que Deus abençoei.